Querem ser moderninha e não querem ser bolivariano. Ah, não querem ser bolivariano? Querem ser o quê? Bacurau? É ridículo, esse filme é ridículo. Agora tem um modo de ser bacurau. A rebeldia é bacurau. Eu fico indignado a um filme babaca, um filme de quinta categoria, um filme rollywoodiano, um filme que simula Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, um filme de quinta, que embala a juventude como se fosse uma rebeldia tremenda. O inglesinho falado lá não é de uma multinacional, é de um bando de louco coordenado por um nazista. Olha a pobreza cinematográfica aí abobando as pessoas. O problema do inglês aqui é que ele é multinacional, empresa multinacional. Percebe? Esse é o drama. Esse é o câncer da economia periférica. É a empresa transnacional. Entendeu? A rebeldia do povo não pode sair de um bandido. Tem que ser do povo armado. Armado pela crítica. Armado pela consciência. E finalmente armado pelas armas. Que não há transformação sem o uso da violência.